Qual é o estágio atual do uso de computação em nuvem na Caixa Econômica Federal? Hoje a gente avançou bastante. A computação em nuvem oferece várias possibilidades de serviços. Alguns serviços de infra a gente está bem avançado, outros serviços de software como serviço nós estamos iniciando. Como a gente tem serviços direcionados à plataforma de desktop, VDI, nós temos algumas experiências exitosas, a gente acabou de apresentar, e na parte de server a gente está iniciando agora o estágio do autosserviço, onde os nossos clientes internos vão poder escolher o tipo de plataforma, o tipo de software instalado no ambiente. Então, nesse serviço e na complexidade que a Caixa tem, a gente está bem avançado em relação ao mercado que a gente tem feito benchmarking. Você colocou que está havendo uma centralização dos data centers para que esse processo da nuvem aconteça, é isso mesmo? A centralização é uma questão até de ambiente, de infraestrutura, de acordo de base leia, então a gente precisa ter no mínimo dois sites redundantes com todas as nossas soluções, que envolvem não só a nuvem, mas envolvem o mainframe, envolvem a plataforma intermediária, então nós estamos consolidando em dois data centers bem instalados em Brasília, mas também estamos mantendo os outros data centers como backup, contingência ou alguma atividade menos crítica. Então a Caixa fez esse trabalho com todas as plataformas, não somente com a plataforma X86 que a gente chama, onde aplica-se a tecnologia de computação em nuvem. O modelo é a nuvem privada. Você acha que a nuvem pública está distante dos bancos? Em relação a banco, por questão de normatização de Banco Central, Basileia e sigilo bancário, tudo que é sigiloso e crítico, eu creio que não vá nunca para a nuvem pública. Mas informações que são públicas, informações sobre, por exemplo, depósitos, de fundo de garantia, transparência, o que está no portal da Transparência Brasil, por exemplo, são informações públicas. Então esse tipo de dados pode ser viável, interessante, criar-se nuvens compartilhando o governo para que esse serviço esteja disponível. Mas a Caixa colocar soluções dela ou colocar outro banco em nuvem pública, eu acho muito difícil. Você colocou que vocês já estão desenvolvendo alguns tipos de serviço no software as a service. Você pode dar um exemplo de um serviço que já esteja assim, que vocês estejam formatando? Hoje a gente tem uma base de dados que ficava na agência, que é um software específico, uma base local da agência, com várias informações de carterização e que o pessoal customiza na agência. Nós tiramos o servidor da agência e colocamos no ambiente de nuvem. Então o software inteiro, a parte server, como a aplicação que roda no cliente, está disponível totalmente no ambiente de nuvem. Aí a agência, se der algum problema local lá de indisponibilidade, não interfere na disponibilidade do serviço no ambiente centralizado que está no data center. O profissional resistiu à nuvem? Vocês perceberam isso internamente? Há uma resistência a esse novo modelo que está surgindo na ANTI? A resistência é ter que fazer a obrigação do dia a dia e ainda inovar, porque é um processo inovador. Mas assim que ele vê a vantagem ofertada, toda resistência se inverte. Então a gente percebe que as pessoas gostam, as pessoas querem, mas o dia a dia que consome e a necessidade às vezes de interferir em incidentes que estão consumindo, é que atrapalha um pouco a gente implantar a tecnologia. E outra dificuldade também é o processo. Quando você trabalha com a computação nuvem, os processos que são manualizados, que são feitos por equipes distintas, passam a ser de forma centralizada, passam a ser feitos por ferramenta de orquestração e aí mexem um pouco na rotina das pessoas. Mas é sempre beneficiário. À medida que as pessoas vão sentindo benefício, vão amadurecendo na apropriação da tecnologia, eles vão se adequando e vão adotando a tecnologia. Quais são hoje os principais entraves para a adoção de computação em nuvem na Caixa Econômica? É a estruturação dos processos internos, como se faz as coisas, capacitação das equipes apropriadas dessas tecnologias. E eu vejo hoje em algumas situações a parte de conectividade. Nós temos muita sombra de conexão no Brasil, no Norte, Nordeste. As operadoras, às vezes, só tem uma e somente link para o satélite. Então, essa é uma grande dificuldade. E no ambiente centralizado, a gente percebe que os investimentos públicos na área de eletricidade, no setor elétrico, estão botando em risco. Estão tendo apagão em algumas situações. A entrega de novas demandas de energia, às vezes, atrasa, não se cumpre os prazos. Então, eu vejo que os grandes desafios hoje não se restringem ao ambiente interno da Caixa, mas à infraestrutura do país.